Fiquei surpreso do Lula ter trazido esse tema. Às vezes a pessoa não traz, mas é instigado a falar, né? Mas achei correto o posicionamento dele, principalmente quando ele diz que é um caso de política pública, né? Por quê? Porque nós temos, os dados são estarecedores, de cada 100 mil mulheres, né? Que tem uma criança. As negras mulheres são as que morrem mais. Morrem 5 em cada 100 mil partos. E morrem 3 brancas e morrem 8,5 mulheres pobres. Isso é estarecedor, porque isso é vida. Vida. Isto é vida que não é protegida. Por quê? Olha, eu fiz TV Mulher anos, né? Oito anos de televisão diária. Eu fiz consultório muitos anos. Atendi milhares de pessoas com cartas também e tudo mais. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando uma mulher, não importa a classe social, ela resolve que ela vai fazer um aborto, sai da frente. Ela vai e faz, às vezes. Ela vai e faz. Fica muito, ela vai e faz. Ela faz. E aí, se ela é pobre, ela faz na esquina. Ela faz com agulha. Ela faz tomando coisa que não pode. Então, é uma questão de saúde pública. E é o terceiro... Antes, chegava a ser o terceiro orçamento, né? Da saúde, não sei hoje como é que está, exatamente. Mas é dinheiro que podia ser gasto em outras coisas. E é um direito da mulher. Eu trabalho nisso desde a TV Mulher e só vejo esse problema aumentar. E ninguém tem uma atitude de descriminalizar e depois legalizar. O país está vivendo um retrocesso civilizatório. Cada vez nós temos menos direitos. Eu lembro que há 30 anos a gente ia, ou no Chile, ou na Argentina, ou 20 anos, né? Eles já eram atrasados em questão de homossexualidade, em questão de aborto. Hoje eles estão super avançados, não só na questão de direitos da mulher presencial, mas direitos humanos da mulher, né? Então, percebo que nós temos um retrocesso. Eu, Lula, ter falado, se colocado dessa forma, mostra que o PT não está no retrocesso civilizatório. O PT não está no retrocesso civilizatório. De uma maneira geral, o campo de esquerda entrou num debate que já vem fazendo já faz um tempo com relação a questões culturais e comportamentais. Uma parte da esquerda começou a discutir se era ou não o momento de fazer o debate sobre o direito ao aborto, né? E aí surgiu uma coisa que, quando o Lula estava com 88% de popularidade no final do mandato dele, né? Naquele momento, na época da eleição da Dilma, também uma parte da esquerda tentou interditar o debate, dizendo, olha, não é o momento de falar de aborto nas eleições, o direito ao aborto, porque tem a questão eleitoral. E aí uma outra parte da esquerda diz, olha, se não for essa discussão travada num momento eleitoral, né? Se não for discutir avanços concretos para as mulheres num momento eleitoral, o debate acaba ficando a reboque de nós homens ou a reboque dos ultraconservadores. Porque o Bolsonaro certamente vai pautar o assunto nesta eleição. E aí eu queria que você fizesse essa análise, né? É o momento de fazer essa discussão? E esta eleição especificamente é o momento para essa discussão? Eu tenho coragem. Eu achei que foi corajosa essa postura. E é uma postura que se você explica à população do que se trata, as pessoas ficam sensibilizadas. Ninguém aceita morte de mulher do jeito que está. É uma questão de saúde pública. Você veja que demorou muito tempo até para se aceitar o aborto por estupro. Hoje, 76, 78 da população aceitam o aborto pelo estupro, feto anencefálico, saúde da mãe e tal. Então, isso é uma questão de se discutir na sociedade. Agora, o Lula se posicionou, mas isso não se faz por canetata. Isso depende de uma enorme discussão na sociedade. Ele está cansado de saber disso. Depende de um congresso que apoie. Depende de muita coisa. Mas ter colocado uma posição, para mim, me parece acertado. Eu me pergunto, Marta, e aí pergunto a você também, para que a gente reflita adequadamente sobre o tema. Você disse que, e quanto a isso não parece haver dúvida, pelo menos as pessoas que têm algum bom senso, que é um caso de saúde pública, porque quem tem dinheiro vai, faz o aborto ali, de forma higienizada, adequada. Quem não tem, vai enfiar a agulha e vai fazer de qualquer jeito, vai parar no SUS. Agora, o que eu me pergunto é se o Lula abordou o tema da maneira adequada. Se você tem um governo em que uma ministra como Damares Alves se transforma num estorvo para uma criança que, estuprada, foi buscar socorro num hospital do SUS, é óbvio que esse assunto está sendo tratado de forma inadequada. O que eu me pergunto é se o Lula não tratou o assunto de forma inadequada, porque ele não foi provocado a falar sobre isso, falou de forma espontânea no encontro, se não me engano, na Fundação Perseu Abramo, e falou de forma rasa, sem o aprofundamento que o tema merece. Se é para se posicionar, não teria que fazê-lo de forma adequada, transmitindo a mensagem certa, da maneira certa, para que não provoque, inclusive, a possibilidade de recuo. Porque se ele tiver agora um revés eleitoral, começar a cair na pesquisa, por exemplo, hipoteticamente, pode dizer, não, não fui mal compreendido, eu sou contra o aborto. Quer dizer, não deveria ter elaborado melhor esse discurso? Olha, ele até diz, a Fabíola diz que ele diz que pessoalmente era contra, né? Na verdade, foi em outra entrevista isso, Marta, ele falou no ano passado, para o Mano Brau, dessa vez ele acabou não citando que ele pessoalmente era contra. Ele acha, a não ser que tenha mudado de opinião, né? Porque as pessoas mudam de opinião, ele pode ter outra opinião. Mas eu não vi exatamente, eu li o que está no jornal, exatamente. Então, olha, eu acho que essa é uma pergunta que pode ser ampliada, né? São temas que, o que eu notei, né? É que nós estamos num momento onde o mais importante é defender a democracia e, contra o retrocesso civilizatório, os malfeitos desse governo autoritário que nós temos. Então, tudo que puder ser lidado com harmonia e outras informações que não propiciem o que eles vão fazer com as falas últimas do Lula, eu acho que deveria ter esse cuidado. Porque são coisas que o PT tem uma história, né? Por exemplo, voltando a tal da questão do aborto, o PT tem uma história, as pessoas do PT têm essa história. Então, são assuntos que... Eu gosto da posição do Lula ter tomado essa posição, mas o problema não é a questão do aborto hoje. A questão do problema hoje é como nós vamos ganhar essa eleição de forma que nós tenhamos não só ganho, mas com uma amplitude maior, que foi perdida, né? Então, algumas falas têm sido falas que dão, propiciam ao autoritarismo fazer as maiores bagarnas em relação ao que não é, né? Na verdade, o pensamento do que vai acontecer. Lula é uma pessoa ampla. Lula é uma pessoa que sempre governou com amplitude.